Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Olha, gente, estamos aqui nesta série tão abençoada que tem esse tema, né? Visão espiritual. Gente, como a gente está aprendendo nessa semana, não é verdade? Já falamos sobre visão espiritual, já falamos sobre princípios da visão espiritual, já falamos sobre os inimigos, exatamente, da visão espiritual, coisas que impedem a visão espiritual. E hoje eu tenho cinco segredos da visão espiritual, exatamente, cinco segredos que você precisa saber. Ah, você precisa saber esses cinco segredos da visão espiritual. Quais são esses segredos, pastor? Vou já falar para você, fica aqui com a gente. Salmo 56, versículo 11, é o texto de hoje, diz assim, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Olha só, gente, que palavra, né? Em Deus eu tenho posto a minha confiança, que a gente possa, todos nós estamos aqui, confiar em Deus em todo o tempo, sabe? Porque Deus está acima de tudo e de todos. Que palavra poderosa, né? Hoje o nosso tema, como eu falei, é esses cinco segredos da visão espiritual. Se tem umas coisas que a gente precisa saber, esses segredos aqui, e eu vou deixar para você hoje aqui, o primeiro segredo, não se esqueça, são cinco segredos, fica até o final, que é para eu te aprender tudo aqui, sobre os segredos da visão espiritual, tá bom? Tem muita gente, tem muita gente que ele já tem uma visão espiritual, certo? É aberta, ele já consegue, né? Ele já consegue ver algumas coisas em relação ao mundo espiritual, sentir, mas existe algo a mais que pode ser desenvolvido, certo? E talvez tenha pessoas aqui, antes de eu dar a chave, eu estou explicando, que é para você entender bem, mas tem pessoas aqui que talvez você ainda não consegue, sabe, ter essa dimensão da visão espiritual. E você precisa conhecer esses segredos, que é para você começar a viver na visão espiritual, você está entendendo? Por isso que é importante você conhecer esses segredos, tanto para quem está começando, certo? A entender um pouco mais sobre mundo espiritual, visão espiritual, como para quem já está no processo de desenvolvimento, tá bom? Então vamos lá, primeira chave é o seguinte, aprenda a viver no sobrenatural, exatamente. Aprenda a viver no sobrenatural. Quando eu falo isso, gente, eu não estou dizendo que não é para você viver no mundo da razão, estou falando para você viver o sobrenatural. E aonde que entra o sobrenatural na vida de uma pessoa, quando tudo dentro da naturalidade já não faz mais sentido, ou já não há o que fazer ou ser feito. Você está entendendo? Vou te dar um exemplo muito claro disso, que é muito importante. Você sabe do caso de Esté, né? Esté estava no palácio, certo? E saiu um decreto, né? Saiu uma ordem que todo o povo judeu, certo? Seria sacrificado. Todo o povo que estava espalhado naquele reino, em todas as províncias, certo? Seriam exatamente destruídos, mortos por ordem do rei. Tudo uma trama, né? Uma estratégia, certo? Você pode ler o livro de Esté, é um livro muito lindo, uma história poderosa, sabe? E quando Esté soube da notícia, o que ela foi fazer? Ela foi exatamente viver o sobrenatural. Ela foi orar, ela foi jejuar, ela foi buscar a face do Senhor, para poder, através da oração do jejum, algo que ela plantou no mundo sobrenatural, sofresse um efeito no mundo natural. Ela não foi falar com o rei de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, na hora errada, as palavras erradas, não. Ela foi buscar primeiro no mundo sobrenatural a resposta de Deus, a sabedoria e a direção de Deus, para tratar dentro do mundo da naturalidade com o rei. Um assunto de extrema importância e de perigo para a sua vida e para a sua nação. Então, quando eu falo, aprenda a viver no sobrenatural, exatamente isso. Depender exclusivamente de Deus em determinadas situações da sua vida. E é isso que muita gente não tem dificuldade, porque quando as portas na terra se fecham, você tem que aprender a abrir as portas espirituais do mundo espiritual de Deus. E você só consegue fazer isso se você estiver com uma vida de oração e na palavra de Deus. Por isso, esse é um segredo da visão espiritual. É aprender a viver na adversidade das circunstâncias mais difíceis da sua vida. Viver no mundo sobrenatural de Deus. Segunda chave que eu quero deixar, segundo segredo da visão espiritual. Gente, isso aqui é muito importante. Siga a direção de Deus. Siga a direção que Deus vai te mostrar. Deus é Deus que mostra. Eu gosto porque tem muitos textos na Bíblia que mostram que Deus sempre dá direção, gente. Deus não deixa ninguém perdido no mundo espiritual. Ninguém. Se a pessoa falar assim, ah, não sei o que fazer, parece que eu estou cego. Parece que eu não sei o que eu vou fazer agora. E parece que eu estou num beco sem saída. É porque alguma coisa está errada. Porque se depender de Deus, Deus não deixa ninguém sem direção. Deus vai te mostrar. Isso é um segredo da visão espiritual. Seguir a direção de Deus quando Ele mostrar pra você. Mesmo que pareça uma direção totalmente estranha, né? Às vezes eu fico pensando no caso de Josué, que Deus mandou ele rodear aquele muro, né? A muralha, durante seis dias. E no sétimo dia rodear mais sete vezes. Não é estranho uma direção dessa, gente? Seja sincero. É estranho, não é verdade? Porque Deus não disse que ia derrubar a muralha. Deus só disse que era pra ele fazer isso. Você tá entendendo? Aquela direção que Deus deu pro povo através de Moisés. Diga ao povo que marcha. Gente, eles começaram a marchar. Eles começaram a marchar. E à medida que eles foram marchando, é que Deus soprou o vento e abriu o mar. Gente, seguir a direção de Deus é um segredo da visão espiritual. Sabe? A gente não pode, sabe, viver na base do questionamento e querer saber tudo de uma vez. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha seguindo direção. Deus trabalha por etapas. Nem tudo Ele faz de uma vez. Ele criou o mundo de uma vez? Não criou. Ele criou em seis dias. Ele poderia ter feito de uma vez. Qual é a diferença para Deus? Mas grava isso. Isso é pedagógico. Deus trabalha por etapas. Deus trabalha por ordem. Quando você obedece a primeira ordem, a primeira etapa, a primeira direção, você vai receber a segunda direção, a segunda ordem, a segunda etapa. Por isso, este é um segredo da visão espiritual. Siga a direção de Deus. Siga a direção que Ele vai te mostrar. O terceiro segredo aqui da visão espiritual é muito importante isso aqui, gente. Não despreze a visão de Deus. Ah, isso aqui é importante. Se você realmente quer ter uma visão espiritual, não despreze a visão de Deus. A gente vê isso no caso de Isaú. A gente vê isso no caso de Sansão, gente. Sansão desprezou a visão de Deus. Ele tinha uma visão clara para Sansão. Mas ele se permitiu ser levado pela natureza carnal e desagradou aos olhos do Senhor. Desprezou a visão e foi vencido pelos seus inimigos, né? Exatamente. Fui humilhado. Perdeu a sua visão. Furaram os olhos de Sansão. Gente, que coisa terrível. Porque desprezou a visão de Deus. Isaú desprezou a visão de Deus. Vendeu o seu direito de promediatura por um prato de alimento, gente. Quando ele tentou buscar, já era tarde demais. Então, cuidado. Esse segredo é muito importante. Não despreze a visão de Deus. Certo? Deus tem te mostrado algo. Deus tem te revelado algo. Certo? Deus tem falado ao teu coração. Não despreze. Segue a direção. Aprenda a viver no sobrenatural. Aprenda a seguir a tua missão de vida e de propósito. Independente da circunstância que você estiver enfrentando, não despreze a visão de Deus. Às vezes, a pessoa não segue aquela visão que Deus está dando. Ela quer seguir a sua visão. Ela quer seguir os seus instintos. A sua vontade. A sua decisão que muitas vezes está fora da vontade do Senhor. E muitas vezes ela até sabe qual é a vontade do Senhor. Mas ela não quer renunciar. Ela não quer renunciar. E o que acontece? Ela segue a sua visão. E acaba perdendo a visão espiritual. Olha como isso é sério. Quarta chave que eu quero deixar. O quarto segredo da visão espiritual. Creia mesmo diante do impossível. Exatamente. Ela sempre vai estar ligada à fé. É preciso crer, gente. Mesmo diante do impossível. Pastor, isso aqui é impossível. Creia. Esse é um segredo. Lembra quando Jairo foi buscar a presença do Senhor por causa da sua filha? Ela ainda estava viva. Porém, enquanto Jesus ia andando para a casa dele, veio alguém e disse, olha, não incomoda mais o mestre porque a tua filha já morreu. Quando Jairo escutou essa palavra, gente, o coração dele tremeu. E Jesus conhecendo o coração de Jairo, ele olhou para ele e disse assim, Crê somente. Crê somente. Olha só, gente, que palavra poderosa. Talvez você esteja aqui diante do impossível, não é verdade? Pastor, estou diante de algo que é impossível aos meus olhos mesmo, pastor. Sabe o que o Senhor está falando hoje para você? Crê somente. As duas irmãs que foram buscar Jesus lá no caminho, eles chegando em Betânia, exatamente, depois de quatro dias que foi dado o aviso, Jesus foi chegar depois de quatro dias. Já estava com quatro dias ali. O Lázaro falecido, já estava até enterrado. E elas começaram a falar, olha, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse, ele vai ressuscitar. Aí ela disse, vai ressuscitar no último dia. O que foi que Jesus disse? Crê somente. Tudo é possível. Aquele que crê. Isso é segredo da visão espiritual, sabe? Vir sem ter acontecido, gente. Isso é visão espiritual. A mulher do fluxo de sangue, ela conseguia enxergar a cura dela, gente. Porque não tem lógica. Ela falar consigo mesma, eu vou tocar e eu vou ser curada. E, gente, como ela falou, assim aconteceu. Isso é visão espiritual. É crer mesmo diante do impossível. Olha que coisa poderosa. A mulher cananeia que foi buscar a libertação da filha. Exatamente. O servo que foi curado. O servo do centurião. Que Jesus disse, tu nem precisa ir lá na minha casa. Manda só uma palavra. Gente, tem textos e textos e textos que mostram que nós precisamos crer no Senhor. Mesmo diante do impossível. Eu não sei qual é o teu impossível hoje. Mas o Senhor está dizendo, creia. Porque este é um segredo da visão espiritual. A quinta chave que eu quero é deixar. O quinto segredo para você. Antes de eu falar, faça o seguinte. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no nosso canal. É muito simples. Tem um botão aqui embaixo que está escrito assim. Escreva-se. O Senhor vai clicar no inscreva-se. Na sequência vai aparecer o símbolo de um sino. E do lado a palavra todas. Tu clica no sino. E clica na palavra todas. Pronto. Você vai estar inscrito aqui. No nosso canal. Deixe seu like. Deixe seu joinha. Pronto. Todos vocês que são inscritos. Você que está se inscrevendo. Já deixa o like também. Em nome do Senhor. Que é para você receber todos os dias a palavra de Deus. E a oração. Tá bom? Gente, vamos lá. A quinta é a última chave. Acredite. Que no de repente. Deus pode agir na sua vida. Glória a Deus. Acredite que de repente. É gente. De repente. Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a tua vida. A gente vê isso. Quando Paulo e Silas estavam presos ali na prisão. A Bíblia diz que de repente. Glória a Deus. Veio um terremoto. Que moveu o alicerce da prisão. Quando todas as prisões foram abertas. Gente. É o de repente. Sabe? José dormiu como escravo. No outro dia. Ele era governador, gente. Daniel dormiu dentro de uma cova. Com os leões ali dentro. Exatamente. Mas de repente. Deus enviou o anjo. E no outro dia. Ele sai o inteiro. O de repente de Deus pode acontecer na tua vida. Sabe? E para isso acontecer. É preciso você crer. É preciso você acreditar. É preciso você realmente não desprezar a visão de Deus. É preciso você seguir a direção que Ele está te mostrando. É preciso você aprender, sabe? A aprender a viver no sobrenatural de Deus. Porque o de repente de Deus pode ser agora. Pode ser agora, nesse momento que você está me ouvindo. Deus pode mudar o teu cativeiro. Quando todos pensavam que Jó já tinha chegado ao fim. Deus mudou. O cativeiro de Jó. É de repente. Hoje eu quero orar por você. Porque Deus está falando aqui ao meu coração. Deus vai mudar. O cativeiro de muita gente aqui. O Deus do impossível. Está se manifestando hoje na tua vida. E Ele está falando contigo. Creia. E mantenha a fé. Porque esses são alguns segredos. Da visão espiritual de Deus. Na sua vida. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Ore com muita fé. Ore assim. Pai Nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. A ser na terra como no céu. Pão Nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos de todo o mal. Porque teu é o reino. Teu é o poder. Tua é a glória. Hoje e para sempre. Senhor eu te apresento cada vida. Cada pessoa que está aqui comigo. Que está recebendo essa palavra. Ah Senhor. O Senhor está dizendo hoje. Que o de repente de Deus pode acontecer nessa vida. E eu te peço. Eu te peço Senhor. Que o de repente de Deus. Venha se manifestar. O de repente de Deus. Venha acontecer nesta vida. Mudança. Mudança Senhor. Mudança nesta vida meu Deus. Abra a visão espiritual desta pessoa. Neste dia. Que as escamas caem dos teus olhos. E que você veja a mão de Deus em teu favor. Que você veja a direção de Deus. Que você veja o agir de Deus. O mover de Deus. Te direcionando. Para a tua bênção. E para a tua vitória. É isso que eu declaro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Gente que poder. Que palavra. Toma posse. Olha. A tarde eu estou de volta. Para mais um dia. De oração. Nós estamos na campanha. Queda do gigante gente. Participa. Participa. Eu vou estar no chat online. Ao vivo com todos vocês. Não se esqueça. Compartilhe essa palavra. Envia para sete pessoas que você ama. Sete pessoas que precisam receber essa palavra. Faça isso agora. Em nome do Senhor Jesus. Compartilha lá no WhatsApp. Tá bom? Deus te abençoe.